Olá galerinha, eu estou bem tranquilo com vocês, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 cartas mais subestimadas da arena Eu criei esse vídeo porque algumas cartas o pessoal não consegue botar uma fé o quão boas essas cartas são Então eu vou falar de umas cartas aqui que o pessoal tende a não acabar escolhendo e pegando outras que eu normalmente diria que são bem mais fracas que elas E por que essas cartas são tão boas assim na arena, tá ok? E como a gente fala sobre cartas boas, que não é boas, eu vou dar umas notas aqui pra vocês terem uma média de que carta é boa ou não Minha nota vai ser de 10 a 0 e lembrando como a maioria das cartas que eu vou falar aqui são comuns Quando eu dou uma nota 7, por exemplo, uma comum, é uma ótima nota uma nota 7 Porque, lembrando que a média é 5 Como o Hearthstone tem umas cartas que são bem melhores que algumas comuns No caso você tem, por exemplo, o Dr. Kabum que tá no meu ranking tá um 10 de 10 E tem outras lendárias muito fortes como o Ragnaros que tá 9 de 10 Então uma nota 7 é ainda muito bom na arena, a carta é excelente Então tenha isso em mente, galera, e aproveita o vídeo Antes de começar o nosso top 5, eu quero falar sobre umas cartas bônus Que na verdade é um aglomerado de cartas bem comuns Eu estou falando aqui de Tancarinha, o Yeti, Lutadora do Fosso e o Ogrão Punho de Pedra Eu quero falar um pouco dessas cartas porque hoje em dia já é sabido que essas cartas são boas da arena Muita gente já sabe que elas são boas Mas muita gente que é nova no Hearthstone não vai pensar sobre isso Eu mesmo, quando comecei a jogar Hearthstone, isso lá no Closed Beta há muito tempo atrás O Yeti era o boladão da arena Nessa época o Yeti era um burro destruidor E quando eu comecei a jogar Hearthstone, pra mim o Yeti era... Eu olhava o Yeti e falava Essa carta não faz nada porque ela é boa Eu talvez não seja o exemplo perfeito de Toro Mundo, né? Mas na minha cabeça era isso que se passava E eu acredito que muitas outras pessoas também vão olhar essas cartas e falar Bom, essas cartas não fazem nada, então elas provavelmente não são tão boas assim Mesmo se a pessoa ache que ela possa ser boazinha Ela não vai saber o quão boa ela é Sem jogar bastante Hearthstone e eu ter ouvido um palpite ou outro sobre essas cartas Então, por que essas cartas na arena são tão boas? Então vamos conversar um pouco sobre essas cartas Essas cartas são tão boas Obviamente por causa dos seus status, até porque elas não fazem nada, né? Então, você tendo um Yeti, quatro humanas, uma quatro, cinco Essas criaturas que tem um dividinho a mais, um dividinho a mais sempre Deixa as criaturas muito mais resilientes Elas são muito mais difíceis de se remover da mesa E graças a isso, essas criaturas vão permitir que você normalmente De vez em quando vai ter a oportunidade de fazer uma troca de dois por um No mínimo você vai fazer uma troca um por um E você vai ter a oportunidade de fazer trocas de dois por um Ou seja, é uma carta que gera valor por si só E ela tem um ótimo tempo na mesa, porque é uma criatura extremamente sólida Então por isso ela é uma carta muito, 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 muito boa Essas cartas tendem a brilhar mais ainda Quando é você que começa a jogar o jogo Em vez de você estar em segundo com a moeda Vamos fazer uns exemplos aqui pra ficar mais claro ainda pra vocês algumas ideias Imagina a seguinte situação, você começa Mas faz de conta que o jogo vai e vem O oponente tá no terceiro turno dele Ele abaixa uma criatura 4-3 com 3 manos E aí vai pra sua mesa, você não tem nada ainda E você abaixa o Yeti Pum, baixou o Yeti, 4-5 E aí volta pro seu oponente No quarto turno dele Ele abaixa uma criatura 5-4 E a criatura dele ele não tem muito o que fazer Porque ele não vai matar seu Yeti com ela Ele vai na sua cara e bate na sua cara Então no seu turno, quando eu voltar pra você O seu Yeti provavelmente vai conseguir matar essa 4-3 dele atacando ela E quem sabe futuramente ele mata até a 5-4 do oponente Então aí você consegue observar como o Yeti é eficiente Obviamente isso é uma situação perfeitinha que eu enveitei aqui pra dar exemplo pra vocês Não é isso que você vai ver normalmente na arena Mas é o que geralmente pode acabar acontecendo pra você Porque não tem nenhuma criatura de 3 manos que mate o Yeti Tem algumas específicas sim Em casos peculiares Mas normalmente os status da criatura de 3 manos Não vai conseguir matar o Yeti e 4 manos Então isso quer dizer que o Yeti quando você abaixa ele Você vai conseguir matar a criatura de 3 manos de graça Sem perder o Yeti ainda E por isso ele acaba gerando valor Então E o mesmo caso acontece com as outras criaturas Que os exemplos são os mesmos mesmo Eu poderia falar do Tanque Aranha Que é uma 3-4 Daí ele mata uma criatura de 2 manos Que pode ser uma 3-2 Uma 2-3 E assim vai com as outras criaturas Então por isso Essas criaturas são tão boas na arena Elas te permitem algumas trocas eficientes E por si só Elas vão normalmente no mínimo trocar uma por uma Então logo são ótimas cartas Deu pra entender? No Hearthstone o RNG pode frustrar algumas pessoas Pode deixar as pessoas meio encabuladas E meio enraivadas Mas Se você usar o RNG com devida sabedoria Ele pode ser uma arma em potencial pra você E em top 5 está o Bombardeiro Louco Quem não ama esse vagabundo que explode tudo aqui ao seu redor? Quem não ama esse carinha? Mas vamos analisar essa carta Ele tem um status ok de uma carta 2 manos normal Uma 3-2 E aí tem uns gritos de guerra Que dá 3 de dano aleatoriamente pela mesa inteira E aí você fala Pô Se essa porra é totalmente RNG É como essa porcaria Tá recebendo 7 de 10 É RNG Mas não é RNG E não é bem por aí Não é por aí Se você usar a probabilidade A seu favor Provavelmente Coisas boas vão acontecer com você Não necessariamente vai acontecer 100% de chance Mas Normalmente Se você usar a probabilidade Em seu favor Estatísticas lá provam Que Usar estatísticas ao seu favor Estatisticamente Coisas boas vão acontecer Pode ainda acontecer a merda Mas normalmente vai acontecer coisa boa E por isso o Bombardeiro Louco É tão bom assim Eu vou falar Algumas contas bem Bem simples Não Eu vou falar A resposta de umas contas Que talvez seria simples E eu errei Eu não sei Eu não sou perfeito em matemática Calcular a probabilidade É um pouco complicado Mas Um exemplo bem simples Bombardeiro Louco Que acontece muitas, muitas vezes na arena O oponente começa Baixando no segundo turno Uma criatura de duas manas Uma 3-2 Aí vai pro seu turno Você tá jogando O seu segundo turno agora também E aí você baixa o Bombardeiro Louco O Bombardeiro Louco Se só tem a criatura do oponente em jogo Tem 26% de chance Se matar a criatura do oponente Se ela for uma 3-2 26% de chance É chance Pô Pra você abaixar uma criatura Que vai matar outra de graça Por mais baixa que seja a chance É uma boa chance Certo? Não é uma chance Horrível de todos Mas É uma chance Se matar uma criatura Do cara de graça Então Porra, carta boa Certo? Puta, carta boa Certo? E se o oponente Baixa uma 2-3 Aí fica bem difícil Certo? Eu acho que A chance Eu acho que é de 4% Se eu não me engano O que eu tinha falado aqui? É 4% É uma 2-3 É um pouco difícil de matar Mas ainda sim Você tem 4% de chance Você sai no lucro De provavelmente O bombardeiro louco Matar duas criaturas Enquanto você joga ele Então O bombardeiro louco Se você usar ele devidamente Em situações certas Quando você está atrás da mesa O oponente tem várias criaturas Em jogo Ele vai acabar Sendo O grito de guerra dele Vai te ajudar Então por isso O bombardeiro louco É tão bom assim na arena Porque se você usa ele De forma correta Coisas boas Tendem a acontecer Para você Tendem Não é 100% Mas tendem a acontecer Coisa boa com ele E por isso O bombardeiro louco É tão bom assim Eu acho que as pessoas Botam tanta fé Assim no grito de guerra dele Mas é Simplesmente Muito bom Uma coisa a ser apontado Também Já que eu vou fazer Uma análise Um pouco mais Tros números Sobre as cartas Aqui no top 5 É que o bombardeiro louco Para alguns decks Ele não pode ser tão bom assim Depende um pouco Mas você montar seu deck Normalmente por exemplo Para paladino Quando você monta um deck De paladino na arena Você vai ter muitas criaturas Com escudo divino Seu poder heróico Também não tem Uma sinergia bem bacana Com o bombardeiro louco Então eu tiro alguns pontinhos Bombardeiro louco Dependendo como é que você Molda um deck de paladino Para colocar um bombardeiro louco Em cima Pode ser um pouco perigoso O mesmo pode ser dito Para caçador Se você tiver muitas criaturas Com de vida No seu deck Enfim Tem que analisar um pouco Seu deck Obviamente Mas em sumo O bombardeiro louco É bom para caralho É bom para caralho Por mais RNG Que esse vagabundo Pode ser Ele é lindo Ele é lindo Em quarto lugar Está Elemental Do gelo Nossa Como eu amo essa carta Eu dou um 7 de 10 Para essa carta também E meu Deus Quantas vezes eu já vi Pessoas que não estão Tão habituadas na arena E eu vejo os piques dela Na arena E ela deixa de lado Elemental de gelo Para pegar outras cartas Que eu considero tão Tão ok Eu já vi pessoas pegando Acho que era Pantera da Selva Em cima disso Pantera da Selva Eu dou 5 de 10 Para ela Carregador de lance Que também eu dou 5 de 10 Para ele Tantas cartas Sendo pegas Em cima dessa carta E eu ficava Como pode? Não pode? Mas pode Acontece Mas por que Essa carta é tão boa? Para começar Você olha Seis manos Uma 5 de 5 E você fala É ruim Isso é ruim Beleza Isso é ruim Eu imagino que seja isso Que assusta as pessoas Para não pegar essa carta Mas essa carta O poder dela De congelar uma criatura É tão bom Tão flexível Ela te permite Tanta situação Boas Favoráveis Para você Se você está Atrás do jogo O oponente tem Uma outra criatura 5-5 E uma outra criatura Menor 3-3 Você abaixa ela Congela 5-5 E no seu próximo turno Provavelmente você vai conseguir Matar 3-2 E vai talvez Matar 5-5 Dele futuramente Então é uma carta Que permite Fazer trocas Mais favoráveis Para você Permite situações Que deixam o oponente Desconfortável E deixar o oponente Desconfortável Na arena É tudo o que você quer Certo? E quando você está Na frente do jogo Ela também é Excepcionalmente boa Você pode congelar A arma do oponente Você pode Congelar o único Lacaio do oponente Para continuar Arruchando o seu oponente Com um monte de criaturas E matar ele de uma vez É uma carta Muito flexível Eu já tive jogos Que eu estava perdido No jogo E ganhei graças a essa carta Inclusive Se eu não me engano Eu tenho um vídeo Que eu falo sobre isso Eu achei o meu último Dica de arena Sobre super valor É Super valorização Eu tenho um jogo Que eu fui salvo Para essa carta Fui salvo E é por isso Essa carta está mais que merecida Aqui no top 4 Que as pessoas não reconhecem O pobre elemental de gelo Que nem nome tem Velho Então vai lá Parabéns Ele elemental de gelo Graças a salvo Em terceiro lugar está Arthur de Ladino Essa carta Dão 7,5 de 10 Essa carta Outra carta boa Essa carta é tão desprezada As pessoas gostam até dela Na arena Mas não gostam Quanto deveria gostar De verdade Tá me entendendo? Tá me entendendo? Eu garanto para vocês Se você fizesse Um voto Assim popular Sobre arena Perguntando Qual carta você acha melhor Assassinar o Arthur Deer Eu garanto que Assassinar ia ganhar E na minha opinião Arthur Deer É melhor que assassinar É... Obviamente tem alguns fatores A ser observados Por aí O... Assassinar é uma carta Extremamente forte Na arena também Na verdade Eu dou até a mesma nota Para ele Só que o Arthur Deer Ao primeiro pique Ele é melhor Por que no primeiro pique? Porque o... O Arthur Deer É uma carta de tempo Absurdamente forte Ela ganha Gera um tempo Absurdo Na mesa Ao seu favor Mas obviamente O valor dela É nulo Porque você Você está gastando uma carta E o oponente Não está perdendo Nenhuma carta Então Ela é uma carta Que só ganha tempo Na mesa com ela E... Mas o tempo Que você pode ganhar Com ela É absurdo 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 Imagina o oponente Abaixa Uma criatura De 8 manas E você usa Aturdir 2 manas E você sobe Ela para a mesa Daí você ganha Praticamente 6 manas De graça Para colocar na mesa De diferença Seu oponente Beleza Agora tenho 6 manas De diferença Na mesa Contra você Meu oponente Então por isso Essa carta É ridiculamente forte Mas pelo fator De você ter um valor Tão baixo Quase nulo Eu diria Que... Quanto mais aturdir Você pegar no seu deck Mais perigoso Vai ficar para você Então Se aparecesse primeiro Aturdir e assassinar Para mim Eu pegaria Aturdir primeiro Mas Se aparecesse novamente Aturdir e assassinar O segundo Provavelmente Eu pegaria o assassinar Obviamente Também depende um pouco Do deck Que você está moldando Se você está pegando Um deck muito pesado De ladinho Que normalmente Não é o que você quer Você talvez tenha Pegar mais Aturdir Para você Recompor um pouco A mesa Mas Enfim Depende um pouco Também do deck Que você está montando O que eu quero apontar aqui Que essa carta Não é realmente valorizada O quanto as pessoas Deveriam valorizar ela Deu para entender isso? Ficou meio estranho, né? Enfim Aturdir Nosso terceiro colocado Nosso pessoal E segundo colocado Temos o nosso polêmico Petisco zumbi, velho Que é um debate eterno Sobre essa carta Por que essa carta é tão boa? Por que, velho? Eu dou sete meios de 10 Nessa carta Sete meios de 10 Sabe o que é sete meios de 10? Entre as comuns Na arena Eu vou falar para vocês De comum E neutra Para ganhar do petisco zumbi Eu só conheço duas Na minha cabeça E... Eu ia falar Yeti Yeti Toma um coro Do petisco zumbi Retalhador E crack Só retalhador E crack Na minha cabeça Ganhando de petisco zumbi Só esses dois Estou falando de comuns E neutras Ok, galera? Lembre-se disso Essa carta é ridícula De forte É ridícula É muito boa Por que ele é tão ridícula Assim de forte Vamos lá Vamos começar com o básico Ok, galera? Ela é uma criatura De uma mana Que tem o status De uma criatura De duas manas Vocês não conseguem visualizar O quão ridículo é isso Eu vou dar um exemplo Bem simples Que dessa vez Não é um exemplo exagerado Como a maioria dos outros São até agora É um exemplo Que normalmente Vai acontecer Ok Você está Começando a partida Você abaixa o doutor Do senhor Petisco zumbi Aí vai o oponente Ele faz o que? Ele usa a moeda Para baixar Uma criatura De duas manas Três, dois Aí no seu turno Você vai trocar A criatura dele E aí pronto O que temos aqui? Você tem a iniciativa De mesa A vantagem que o segundo De começar em segundo O oponente Já perdeu Que era a moeda E você vai ter A iniciativa de mesa Então tipo O cara já gastou a moeda E você ainda vai ter A iniciativa de mesa É isso que o doutor 1 Permitiu para você Logo de cara Então Essa carta é muito forte Isso vai acontecer Várias e várias vezes Quando você usa O petisco zumbido Não é um exemplo Exagerado aqui A cura dele É sim um prejuízo É sim ruim Mas na arena No começo do jogo O começo da arena Eu diria que São os primeiros turnos Da arena Que decidem mais coisas E Na arena Você não tem tanta Pressão igual No rank De você ser agressivo Matar seu oponente Tão rápido assim Então Nos primeiros turnos O petisco zumbi Tudo bem curar 5 de vida do oponente Que provavelmente O oponente nem vai ter Perdido vida Até esse momento Então por isso Ele é tão forte Assim Obviamente Ainda é sim Uma desvantagem Você num décimo turno Não quer comprar Um petisco zumbi É triste sim Aí é triste sim Você também não quer Pegar mais de 3 Petisco zumbi Na arena Você pegar Exatamente por isso Que eu falei Porque você vai ficar Puxando petisco zumbi No final do jogo E uma carta horrível Você vai se puxar No final do jogo Eu até Na verdade Recomendo que pegue Um máximo 2 petisco zumbi Chutando alto Dependendo do tipo de deck 3 petisco zumbi No seu deck Mas 3 é bem arriscado Eu já não pegaria E também O petisco zumbi Tem uns fatores Outros fatores A ser analisado Por exemplo Um deck de caçador Você quer perder Uns pouquinhos Pontinhos deles Porque um deck de caçador Você quer ser agressivo Desde o começo mesmo Mas ainda assim Ele é uma ótima carta Até mesmo Para caçador na arena Porque novamente Mesmo na arena O caçador não consegue ser Tão agressivo assim Quanto consegue ser no ranked No começo Você vai querer fazer Troquinhas mesmo Só para estabilizar A mesa E depois Meter pau no oponente Mas enfim Galera Essa carta É ridícula de fora Eu não tenho muito O que falar sobre mais O status dela É ridículo É broken Entendam isso O poder hero O grito de guerra Dela Ou melhor O grito de guerra Não O último suspiro dela É ruim Sim Mas Os status dela São broken E é por isso Que ela está aqui Em nosso segundo lugar Com o 7.0 Entendeste Petisco zumbi Se nós pudéssemos Fazer um top 3 As armadilhas Mais usadas De caçador Na arena Seria o seguinte Seria o seguinte A armadilha Mais utilizada Na arena É Armadilha explosiva Armadilha explosiva Na arena Eu acho ruim É ruim porque É estacional Todo mundo sabe Jogar em cima dela E por isso Eu dou 4 de 10 Nela Em segundo lugar Teríamos a armadilha De urso Que Eu dou 5 de 10 Para ela Ela não é ruim Mas também não é boa Porque apesar do status Dela ser melhor Se gastar 2 Ou não só criar Uma criatura 3-3 A criatura 3-3 Só vai surgir Praticamente Quando o oponente Quiser As pessoas Também sabem Jogar em cima Dela E Terceiro lugar Da armadilha Mais usada Estaria Armadilha congelante E a armadilha congelante É o nosso Top 1 Nessa porra Armadilha congelante É ridícula De forte Eu dou 7 e meio De 10 Para essa carta É irônico isso É muito estranho As armadilhas Era para ser Inverso Mas é justamente Ao contrário Você tem explosivo No topo Exageiro Falando Mal vejo Mas eu vejo Muito mais De urso Explosivos Da arena E é bizarro Isso É bizarro Demais E essa carta É tão boa Quanto o Arthur De Ladino Ela talvez seja Um pouquinho pior Mas ela está aqui Em top 1 Porque ela é mais Subestimada Que o Arthur Deer E por isso Obviamente As pessoas devem olhar Torto para ela Exatamente pelo mesmo Fator de Arthur Deer Tipo Você não ganha valor Com ela Você está subindo Só uma criatura Mas está gerando Um tempo absurdo Na sua mesa E tempo É tudo que caçador Quer na arena O caçador É uma das poucas classes Que são extremamente Limitadas na arena Você não pode ser Contrôl De caçador Na arena Mas é ferrando Você montar um deck Perfeito Cabuloso Destruidor E é muito difícil Mesmo que você Monta um deck Cabuloso Destruidor De control De caçador Na arena Se você enfrentar Um outro deck Cabuloso De qualquer outra classe Que controla melhor Que você Que são todas Você toma um pau Então por isso Você normalmente Quer jogar em questão De tempo Como caçador Como eu já disse Também no meu vídeo Conheça suas classes Do Dicas de Arena Caso você quiser Dar uma olhada E saber mais sobre isso Mas essa carta É o mesmo fato É o mesmo caso Que aturdir você Vai usar duas manas Se você subir uma carta Que custe mais de duas manas Obviamente É um pouco mais difícil De usar Que o aturdir Porque o aturdir Usa na carta Que você quer Daí o oponente Tem que atacar Mas aí você Simplesmente controla A mesa com sabedoria Ou abaixa a carta Num momento exato Que você vai ferrar Muito o seu oponente Você vai ganhar Muito tempo É uma carta Não é tão prática De ser utilizada Assim Não é uma carta Que você simplesmente Ah Tem nada a fazer aqui Vou baixar Essa daqui Tem que usar Tá no momento certo Mesmo Mas A diferença de tempo Que isso gera E aí É o suficiente Você começar Batendo o seu oponente No começo do jogo Tirar um pouquinho Um pouquinho mais E depois no final do jogo Você mata o seu oponente Praticamente seu poder heróico E por isso Essa carta é tão forte Na arena Ela pode ser Um pouco pior Que aturdir Mas se você quiser Combinar ainda Essa carta Com cientistas loucos Na arena Meu filho do céu Você vai arregaçar Caçador Vai arregaçar Se tem um cientista louco Que morre E puxa um bagulho desse Você vai destruir Você vai arregaçar E por isso Essa carta é muito 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 boa E é por isso Que ela está aqui Primeiro Não só porque ela é boa Porque ela é subestivada Pra cá Então galera Fique esperto Com essa cartinha Entre os segredos Caçador É de longe A melhor armadilha Que tem na arena De longe E é claro É importante Apontar Igual a aturdir Você não quer ter Umas 4 3 cartas dessas No seu deck Então 3 do máximo Ok galera 3 do máximo E pensa bem Quando você está montando O seu tipo de deck Também Ok Enfim galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtirem Então O que você tem Mas O que você tem E o abraço Para vocês E o Tua Tua Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri